Ninguém é melhor que o Nelson, ele é um ponto de partida, é o marco zero do teatro brasileiro. Tem antes do marco zero, que é abaixo de zero, tem 17 graus, 14, 13, mas ele é o marco zero. E depois do Nelson Rodrigues, eu acho que a principal figura do teatro brasileiro até hoje, a principal figura foi o Nelson Rodrigues, de todos, entre atores, diretores, Nelson Rodrigues. Foi ele que deu, é porque ele é artista, geralmente as pessoas tem talento e vão fazer teatro, ele faz teatro, tem talento e escreve, ele não, ele supera isso, porque ele é artista, ele é mais do que um homem talentoso, ele tem a genialidade, uma coisa que veio dentro da cabecinha dele, uma luz dentro da cabecinha dele, que deu esses lampejos, tem alguma coisa de profético.